Aquilo que uma mãe é capaz de suportar para um filho é, claramente, um dos pontos mais altos da humanidade. Se há um momento em que nós podemos valorizar a raça humana, é quando se vê uma mãe a lutar por um filho. O nível de sacrifício que ela consegue suportar é épico e reflete o fato de que ela foi criada por um Deus que se sacrificou por nós. Mas nem sempre as mães conseguem o que desejam para os filhos, porque nem sempre colocam a sua fé num lugar certo. Mas aquelas que aprendem que o seu amor pelos filhos só é superado pelo amor do Senhor, podem encontrar nele a solução que precisam. E é isto que nós encontramos no relato bíblico que eu vou pedir para os irmãos abrirem, no Evangelho de Mateus, do capítulo 15. Em Mateus 15, a partir do versículo 21, nós lemos o momento em que Jesus encontra com uma mãe. Uma mãe em desespero. Diz o texto em Mateus 15, verso 21 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidon. E este uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele, lutaram-me dizendo, despede-a, vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorra-me. Ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Mas Deus descreve aqui um episódio do segundo ano do ministério de Jesus. O primeiro ano foi um tempo de muito sucesso público, bem de multidão. Jesus teve um ministério de curas, de milagres, em grande quantidade, sobretudo na região da Galileia, e as multidões ocorriam em grande número. Era difícil Jesus ter um lugar de sossego. Na verdade, a sua fama ultrapassou as fronteiras e chegou a outros povos ali à volta. E por isso, talvez buscando um bocadinho de sossego, Jesus vai além das fronteiras da sua terra. Ele quer um bocadinho de tranquilidade. E ele vai para esta zona de Tiro e Sinó, que ficava naquilo que nós conhecemos hoje em dia como Líbano, território que Deus tinha dado ao povo de Israel, mas que Israel nunca conquistou. E nas cercanias, nas aldeias próximas destas duas cidades fenícias famosas, cidades independentes, cidades que foram importantes no aspecto histórico, a uns sessenta e poucos quilômetros de Nazaré, a sua cidade de criação, Jesus está ali num território estranho, um território estrangeiro, mas que também vai receber a bênção do seu ministério. E apesar de ser terra estranha, a fama de Jesus tinha chegado até ali. E é assim que nós vamos encontrar esta mãe. Mãe com uma fé consciente. Esta mulher ouvir a falar de Jesus por alguém. Não sabemos as circunstâncias, o texto não nos diz, em que a ocasião foi, se ela ouviu de alguém próximo, de algum conhecido, de algum amigo. Sabemos que havia um comércio significativo entre a Galileia e as cidades daquela região. Havia muita troca comercial. Talvez alguém, numa destas viagens, tivesse contado o que estava a acontecer na Galileia pelo ministério de Jesus. Talvez esta mulher tivesse algum conhecido que era daquela região. O facto é que ela ouviu e ela creu. Ela é cananita, diz o texto. Ela é sirofonícia de origem. Ela é uma mulher que está fora da comunidade de Israel. Ela sabe que os judeus não aceitam os cananitas como iguais. E isto é algo que vem desde a ocupação de Canaã pelo povo de Israel. Mas ela ouviu e ela creu. E a sua fé em Jesus é grande. Ela tem uma fé consciente. Ela sabe que, apesar de não ser israelita, ela pode colocar a sua confiança neste Messias. E nós não sabemos se ela era uma prosélita, se ela era uma simpatizante, se ela tem alguma expectativa de Messias, dos judeus. Mas o problema que ela tem é grave. E ela compreende que só Jesus pode resolver a situação. E quando ela ouve que Jesus está ali por perto, ela deixa tudo. E ela corre para encontrar com Jesus. Mãe com uma fé consciente. Interessante, esta mulher entra num rol de mulheres cananitas. Nós conhecemos a viúva de Sarepta, que também foi uma mulher cananita que manifestou e acabou de confiar o Deus de Israel, assim como Raab, a prostituta de Jericó. Mas não temos informações a respeito da situação da sua filha. Só sabemos que era uma situação muito complicada. Sabemos que é uma menina, e isto já é algo significativo, porque as meninas eram pouco valorizadas naquele contexto cultural. Mas para esta mãe, esta filha é muito valiosa. Sabemos que ela está afetada espiritualmente. Sabemos que ela está endemoniada. Não sabemos se ela tem mais alguma enfermidade. Em outro Evangelho ficamos com a ideia que esta enfermidade a jogava na cama e ela está também acamada. Mas independentemente da situação, esta mulher que ouve e crê no Senhor, leva a sua busca ao homem certo. O seu pedido é consciente e é correto. Ela sabe que não é merecedora, mas ela busca misericórdia. É aquilo que ela pede. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Fé consciente. Mas o que vai marcar a história, irmãos, e o que vai fazer com que esta mãe seja excepcional, é que além de consciente a sua fé, era perseverante. Ela vai a Jesus e ela vai enfrentar três tipos de rejeição. Eu queria que os irmãos e as irmãs, mães de modo especial, olhassem para esta fé perseverante e a rejeição que esta mãe enfrenta. A primeira rejeição que ela enfrenta, ela tem que suportar o silêncio de Jesus. O texto diz que ela vai e ela começa a gritar. Ela começa a fazer tanto barulho que é evidente o que ela quer. Toda a gente que está à volta da situação, percebe que ela está dirigindo-se a Jesus. Não há aqui nenhuma pergunta. Toda a gente sabe o que está a acontecer. Mas independentemente disto e do clamor chegar aos ouvidos do Senhor Jesus e de nós sabermos, vez após vez, lemos no texto sagrado, que Jesus tinha compaixão, que o seu coração era um coração compassivo. Mas apesar disto e este episódio que é narrado aqui por Mateus, parece que vão combinar com outros momentos em que nós encontramos Jesus, em que o seu coração parece que se derrete com facilidade, mas esta mãe vem clamando. E o texto sagrado diz, e não lhe respondeu palavra. O Senhor ficou aparentemente indiferente ao clamor desta mulher. É curioso o contraste entre o clamor dela e o silêncio de Jesus. Jesus não foi para o Líbano para curar. Ele não foi para o Líbano para fazer milagres. A sua agenda é outra. Ele não responde à mulher, mas a mulher insiste. E Jesus mais tarde vai contar uma parábola que se calhar até teve um pouco de inspiração nesta mulher. Jesus vai contar mais tarde uma parábola, dizendo-lhes a necessidade de nós persistirmos em oração. Quando ele conta de uma viúva que vai ter com um juiz iníquo, insiste, insiste, insiste até receber. Esta mulher vence o silêncio de Jesus com a sua persistência. Ela não se cala só para que o Senhor não responda. E nós? Quantas vezes o silêncio no céu nos deixa confusos, desanimados? Nós queremos que o Senhor responda, mas mais do que isto. Nós queremos, sobretudo, que o Senhor responda rápido. E quando isso não acontece, nós estamos prontos a desistir. E desistimos com facilidade. Mas o silêncio do Pai não significa ausência. O silêncio do Pai não significa falta de interesse. O silêncio do Pai não demonstra raiva ou desprezo, como muitas vezes o nosso silêncio representa. Ele é diferente de nós. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio do Pai pode ser um convite à perseverança. Pode ser um convite à não desistência. E esta mãe entendeu o silêncio do Jesus, mas não o interpretou como algo mal. Ela entendeu que o silêncio do Jesus me dava espaço para continuar a pedir. E enquanto o Senhor não respondia, ela clamava, ela pedia. Mas então vem a segunda oposição. O texto diz que os discípulos, por um tempo do Senhor de Jesus, disseram, Senhor, a mulher vem atrás de nós aqui a fazer um chimfri, manda embora-se. Queremos sossego, tranquilidade, esta mulher não nos dá paz. Mandela embora. Te apreenderam. Estes discípulos são curiosos, irmãos, porque eles são muito parecidos connosco. Mas eles são curiosos porque eles estão prontos a mandar embora os problemas. Há uma multidão espomeada e elas dizem o quê? O Senhor manda embora. Há crianças barulhentas por perto e dizem, Senhor, manda embora. Não deixem as crianças chegarem perto. Há uma mulher a clamarem e elas dizem, despede-a, Senhor. Parece que assim como os discípulos, nós às vezes também queremos uma vida cristã sem problemas. Sem dificuldades. Só que a vida não é assim. E nas três vezes que eles pedem ao Senhor para despedir alguém, o Senhor responde de forma diferente e não cede aos seus apoios. Os tecidos estão a dizer ao Senhor, Senhor, nós estamos aqui para trabalhar. Vemos aqui para ter sossego. E esta mulher é tudo meio de tranquilidade. Portanto, despede-a para que nós possamos cumprir a nossa agenda. Mas Jesus não cede. E a mulher também não. E ela dá-nos aqui mais um exemplo. Mais um exemplo. Aqueles, biblicamente falando, recebem a bênção. Muitas vezes são aqueles que têm a perseverança suficiente para isto mesmo diante da recreensão da multidão. Lembram-se de Bartimeu? Bartimeu começa a aclamar, filho de Davi. A mesma expressão que esta mulher diz. Tem misericórdia de mim. E a multidão à volta diz. Pshhh. Pocada-te. E o texto sagrado diz que quanto mais diziam para Bartimeu calar-se, mais alto eu clamava. Esta mulher tomou-me, ela pede misericórdia. E os discípulos dizem ao Senhor que despede-a. E ela deve ter percebido a atitude negativa daqueles homens. E ela percebeu o ambiente ruim com que eles olham para ela. O que ela faz? Grita mais ainda. Ela não desiste. Ela não desana. Por ver se o silêncio não nos cala, mas a oposição nos desana. Nos desana. Alguém faz troça da igreja? Alguém gosta da nossa fé? Alguém ridiculariza o fato de nós crermos na Bíblia? E nós nos abobardamos? Ficamos tristes? Fechamos-nos dentro de nós mesmos? Mas esta mulher que suporta o silêncio não se assusta com a oposição. E os discípulos podem falar o que falarem, podem fazer cara feia à vontade e ela vai continuar a insistir. E ela vem até ao Senhor Jesus. E aí nós temos a terceira oposição, que parece talvez a maior de todas. Porque ela se prostra diante de Jesus. E o Senhor responde de uma forma que nos parece dura. Ele diz à mulher que ela é, aos olhos dos judeus, um cachorro, um cão, sem fé, sem a religião verdadeira. Os caralitas são os eternos inimigos do povo de Israel. Você nunca já sabe isto? O Senhor declara a ela que a sua agenda é outra. Eu tenho outras prioridades. Os milagres e as bênçãos do Messias são para os filhos de Israel. Mas esta mulher que está fora da família de Israel não desanima com esta declaração. O Senhor Jesus vira-se para ela e diz, não é bom pegar no pão dos filhos e deitar-lhe aos cachorrinhos. Mas ela não desarma com esta afirmação. É impressionante, irmãos, porque esta mãe tem uma fé consciente, tem uma fé perseverante e ela ultrapassa mesmo aquilo que são os obstáculos. A interpretação dela é outra. Ela olha para aquilo que Jesus falou e ela não vê uma porta fechada. A porta não está aberta, mas tem uma fresta. Primeiro porque Jesus não diz a expressão mais dura, cão, que era aquela que era usada para se referir aos povos inferiores. Eu uso uma expressão que era mais, era mais suave, cachorrinhos. Talvez nós possamos pensar em cão e a palavra seja um pouco pesada, não é? Cão. Mas quando pensamos em cachorrinho, pensamos naquele, não é? Bonitinho, não é? Fofino, aos saltinhos, que só quer saber de festa e de mim. Não é exatamente a mesma coisa. E Jesus, apesar de usar uma expressão que não era mais agradável, ele parece que está ali um antagonismo, não é tão declarado. Fica ali uma frestazinha aberta. E Jesus fala sobre a casa de Israel. Mas a casa de Israel também tinha algumas pessoas que vinham de fora. Esta mulher sabia que a casa de Israel incluía prosélitos, aqueles que eram estrangeiros, mas que aceitavam o Deus de Israel. Ou seja, parece que Jesus deixa ali uma fresta. Há um espaço para ela continuar. E Jesus não a manda embora. Repara, irmão. Jesus não a manda embora. Jesus não diz, vai-te embora, mulher. Não te quero aqui. Não te vou atender. Jesus faz um comentário que diz respeito à verdade do seu ministério. Ele não tinha vindo em primeiro lugar para os povos à volta de Israel, mas para o povo de Israel. É isso que ele diz. É por isso que, interessante, irmãos, esta palavra do Senhor pode parecer tão negativa a princípio. Parece que há um espaço para uma oportunidade. E em vez de se sentir ofendida, em vez de ficar magoada no seu coração, esta mulher mostra um coração humilde. E ela responde ao Senhor Jesus. É verdade. Eu sou parte de um povo desprezado. É verdade. Eu posso até ser chamada de cachorrinho. É verdade. Nós somos secundários no teu ministério, mestre. Mas olha, isso não quer dizer que não sejamos abençoados. Eu sei que não sou uma prioridade tua, mas eu não preciso do teu esforço maior. Eu sei que não sou o governo da tua agenda, mas eu não me importo em ser o centésimo, porque as migalhas das tuas bênçãos são suficientes para mim. O teu poder é tão grande que um restinho que sobe chega para me satisfazer. E com isto ela mostra que não se deixava dominar pela crítica, nem pelo preconceito da maioria. Ela não se julgava menor ou maior por aquilo que os outros falavam. Com estas palavras ela prova a sua persistência e uma fé inabalável no Senhor. Semelhantemente ao centurião romano, que acredita que Jesus pode curar à distância. Esta mulher sabe que está diante do Senhor da vida. E ela só precisa que o Senhor a ouça. E a fé consciente, que se torna perseverante, acaba por ser um afeto e um afeto. O Senhor elogia esta mãe, como fizera ao centurião. Ó mulher, grande é a fé. Aqui os irmãos me permitam. O texto nem sempre nos dá a todos os pormenores. Mas eu fui criado por uma mãe que ao contar as histórias bíblicas, punha muitos pormenores na história. Eu já disse aos irmãos que a primeira vez, quando finalmente aprendi a ler e conhecer a ler as histórias da Bíblia, achava que a minha vida tinha alguma coisa de errado. Porque faltavam coisas na minha vida. Porque a história que a minha mãe contava e depois o que eu via, bem, o coração da história estava lá, mas faltavam tantos pormenores. E se fosse a minha mãe a contar esta história, eu tenho certeza, irmãos, que aqui ela diria que... Então Jesus respondeu com um grande sorriso de satisfação. Abrindo, não é? Abrindo o seu rosto em alegria. Olhou nos olhos desta mulher e disse, ó mulher, grande é a tua fé. É isso mesmo. Aguentaste o silêncio, aguentaste a oposição, perceberás-te quando os outros achavam que estava errada. Não te preocupas com o preconceito. Muito bem, mulher. Esta é a fé. Esta é a fé que te consegue chegar ao alvo. A tua fé é merecedora da resposta. Podes ir tranquilo. Vai-te acontecer aquilo que tu desejas no teu coração. Como é também, irmãos, nós precisamos ter uma fé consciente. Consciente. Nós temos as provas do seu amor, do seu cuidado, do seu poder. Nós sabemos que Ele nos ama. A cruz confirma o seu cuidado para connosco a cada momento. Cabe-nos confiar e entregar a Ele, que é o único digno da nossa confiança. Mas, irmãos, precisamos ter uma fé perseverante. Saberante. Precisamos ser capazes de vencer o silêncio do céu, porque muitas vezes Ele vai estar silencioso. E entender que o silêncio do céu não é a ausência de Deus. Não é desistência de nós. Não é falta de voltar a nos abençoar. Enquanto o céu está silente, nós desenvolvemos a nossa fé. Enquanto o céu não se faz ouvir, nós crescemos na nossa confiança. Nós precisamos aprender a ultrapassar as críticas que nos rodeiam e que sempre vão nos rodear. Daqueles que não acreditam na nossa fé, daqueles que não entendem a nossa confiança no Senhor. O projuízo é deles, mas não nos deixemos levar pela onda de ceticismo que nos rodeia. Fé consciente. Fé perseverante. Que não se deixa classificar pelo preconceito dos outros. Eu não sou definido para quem que os outros pensam. Esta mulher não se preocupou com o preconceito que havia a respeito dela de parte do povo de Israel. Ela queria ouvir o Senhor. Quando a nossa confiança está nele, na sua palavra. Quando a nossa fé é consciente nele. Quando a nossa fé se mostra perseverante. Ela será, como no caso desta mulher, uma fé triunfante em todas as circunstâncias. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto